E num evento de marcha para Jesus Que é o movimento que é para Cristo Para as igrejas evangélicas Que não deviam se meter com política E eu vi uma cena absurda Um carro desfilando uma arma gigante E incentivando o próprio evangélico Usar arma de fogo Para pregar a violência, o ódio Vou mostrar essas imagens Que depois vou comentar o resto Vejam Então é lamentável ver essas imagens Eu vou mostrar aqui Então essas imagens E o que eu acho é para Jesus É para ser para Jesus Para as igrejas evangélicas Para ser um movimento espiritual Com a fé em Deus Não Movimentos políticos Agora o Bolsonaro está usando a marcha para Jesus Para manipular ali os evangélicos Mas muitos já estão caindo a ficha Porque o governo não está nem aí com a população Aí eu acho absurdo usar armas de fogo Pregar o ódio num movimento religioso Que era para combater a violência O ódio Que Deus não gosta de ódio Deus não gosta de violência Deus gosta de paz e amor E o que eu estou vendo aqui As igrejas Que as igrejas evangélicas estão fazendo É errado Que ficar usando movimentos políticos Ideológicos Ou para ir usando a instituição Que é a marcha para Jesus Que já vinha há anos Não tinha metido mais que em política Que seja com Lula Qualquer um Não é para se meter em política Marcha para Jesus É para servir a Jesus Pregar o evangelho Movimento a Jesus Aí está fazendo Usando o movimento Marcha para Jesus Para idolatrar a Bolsonaro Isso eu acho absurdo mesmo Igreja evangélica Não podia fazer esse tipo de atitude E está tremendo Usando o nome de Deus Afeta as pessoas Para idolatrar a política E isso eu não acho correto Política é política Religião é religião Estão cenas absurdas Que usando armas de fogo Dos movimentos evangélicos Aí É chocante a imagem